Salve pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal E hoje a gente vai fazer uma tentativa de modificação do painel do Santana Vamos ver se a gente consegue mudar essa cor dele aí, botar uma cor diferente Tem muita pessoa que ensina a fazer na internet, mas ninguém fala como é que faz A gente tira o painel, vê como é que fica aquela capinha lá E vamos ver se vai dar certo Tem pessoa que fala que faz raspagem Tem pessoa que passa verniz e tira a cor Eu nunca tirei, não sei como é que faz a estrela cair esse bagulho Pra botar pra lá e pra cá, não sei A gente arranca fora, faz o teste aqui, grava E joga no YouTube aí, se der certo Vocês sabem, já sabem como é que é o procedimento É nóis que tá, esse aí, vamos pro carro e partiu Porra, cara de sono do caralho, puta que merda, velho Parece que passou a carreta na minha cabeça Tá tudo amarrotado ainda Se conseguir mudar a cor desse painel Tipo, tirar esses verdeados feios pra caralho que ele tem Tá vendo? É porque tá de dia, não vou ver direito, não Tá vendo? Tá claro demais Pô, se tirar esse verde vai ficar o aço, painel Vai ficar o aço Vamos tirar pra ver essa missão aí Ver como é que a gente faz essa raspagem aí Essas paradas aí Mas deixei o miseria, tô cair lá dentro Isso aí que era, meu irmão Aí, porra Falta o parafuso Pô, igreja, na moral, sou um cabaço Olha como é que a igreja, tá tudo à toa Porra, o cara tá vivo, cara Pode falar, na hora da gente tiver tirando esses parafusinhos aqui Achei que precisa tirar essa porra E deixar esse negócio cair ali dentro Ali é alta, velho Bagulho pra bater a mão assim pra poder te parafusar Isso é uma bosta Diretamente aqui da base agora Compagnelt Aqui, ó Tem umas pecinhas aqui, ó Tem essa Esse aqui Esse aqui Esse aqui em cima Que vocês estão vendo aqui Uma na ponta de cá tem outra E aqui tem outra, ó Eu acho que essa chave aqui deve ser a chave, sei lá A chave 6, 7 É pequenininha Mas como não tem a chave aqui Vai ficar de bico, dá pra tirar direitinho E não fica preso ou não É frouxinho, ó Com jeitinho dá pra tirar Se não tiver a chave, ó Com jeitinho, tem que tirar aqui devagarinho, ó Só vai dar trabalho Mas você joga aí Tira tudo E vamos ver como é que tá Essa parada por dentro E vamos ver como é que tá vai ter que puxar devagarinho no jeito que está podre meu por dentro lavada também na pressão mesmo tira do reloginho só puxar pra cima isso aqui solta também se eu pudesse puxar era só tirar isso aqui e não solta não já que quebrar o negócio e quebrou essa porra ou solta e não estou conseguindo tirar não acho que solta não vai fazer força não vai brincar com a sua arte não vou olhar como é que é por dentro aqui experimenta a gente tá tirando tá fazendo eu nunca tirei a gente tá fazendo tudo junto eu nunca tirei a gente tá fazendo essa parada toda junto pra gente ver como é que é aqui a capa tá vendo como é que tá verde cada luz tá esverdeada, olha lá tem tipo uma capa aqui assim esquisita aqui, tá vendo? bora pro experimento com a cetona pra ver se isso solta, eu acho que não solta não vamos fazer o experimento com a cetona, vamos ver se vai ser com a cetona vamos lá, experimenta com a cetona, vamos ver se vai ser painel, vai soltar com a cetona botei um algodão aqui na cabeça, vamos raspar e ver se solta esse painel antigo, o painel antigo é sinistro, o bagulho é a raiz vou botar aqui e vamos ver se vai soltar alguma coisa, vou passar por aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá o negócio ele solta, tá vendo? se tiver paciência de ficar esfregando 300 horas aqui tu vai soltar, devagarinho vou fazer o teste agora com o estilete pra poder ver se é mais rápido, você vai estragar a lente o ideal seria usar uma lâmina, mas como eu não achei minha lâmina, minha lâmina não sumiu não dou as navalhas, não achei nada, aqui eu vou tentar raspar com a faca a lâmina é bom porque a lâmina é vizinha, fica mais fácil de raspar fazer o teste pra raspar pra ver se vai ficar na moral ou não, qual vai demorar menos aí pode ser com a faca também ó, muito mais rápido com a cetona, a cetona em uma eternidade com a faca, rapidinho, aí eu falo pra vocês como é que é, tipo assim se eu fosse falar é, o que parece que tá raspando isso aqui, tá ligado aquela raspadinha que tem de gargadinha que tem de raspar, então a força que você faz é quase a mesma, a sua diferença que é um pouquinho mais forte, miserinha, mas é idêntico, bem parecido não pode botar muita força senão você afunda com a tua rádio a ele Tô quase no final aqui agora e vou adiantar pra vocês com esse pedacinho aqui ó, da placa, que tem esse negocinho aqui ó, esse bagulho é ruim pra caralho de tirar parceira aqui ó, tô suado ó, o bagulho tá agarrado, o bagulho tem que ficar cheio de ódio, o negócio tá agarrado, chumbado, esse pedacinho aqui ó, essa placa branca vai estar colado aqui ó, essa porra é, cara é muito agarrado velho, esse aqui ó, essas partes assim ó, essa aqui você na unha, acho que se fizer com a unha assim sai ó, mas esse pedaço aqui meu irmão não é coisa de Deus não mano, cara que eu tô esse negócio que boto com raiva pra ninguém raspar mesmo, mas tô quase terminando já ó, pra ver se vai dar diferença, olha lá já tá branquinho ó, olha aqui que tá verde ainda ó, que é a parte daquela placa, mas ó, tá no esquema, essa aqui é a letrinha, essa aqui ó, tá vendo, não raspei a letrinha não, não raspei a letrinha não, não raspei, olha lá, a diferença já que deu, já tá branquinho, só tá verde aquele pedaço aqui que eu não raspei esse aqui, tá branquinho tá branquinho agora, vamos ver como é que fica no carro agora, partiu pro carro lá, agora vamos esperar anoitecer pra poder ver como é que ficou né, de noite, porque de dia com certeza não, não vai dar muita diferença não, deixa eu já dar um grauzinho aqui ó, ai já mudou um pouquinho, ficou amarelo, ficou meio amarelo, é verde, vou mostrar pra vocês aqui ó, eu tenho que botar a lâmpada branca pra poder o painel ficar branco agora, porque eu vou deixar aquela lâmpada amarelinha, a lâmpada amarelada, tem que comprar aquelas lâmpadas tá de cor agora, azul, vermelha, amarela, aí vai ficar da cor que você quiser deixar o painel, dá uma olhada aí, aí ó, o painel ó, viu, agora tá amarinho, fica verde ó, no balanço vocês viram, a câmera parada não deu muito bem não, mas no balanço ó, agora não tá mais verde o painel, agora eu boto a lâmpada que eu quiser, a cor que eu quiser e o painel vai ficar da cor que eu quero escolher né, se quiser botar azul vai ficar azul, se quiser botar verde vai ficar verde, a minha depois eu vou botar aquele branco tipo do Xenon, vai ficar branquinho o painel, deixa ele branquinho, vou comprar a lâmpada de LED, que essa daí é de LED, aquelas antiga que vem no original mesmo, por isso que tá meio amarelo, porque é a cor da lâmpada, vou botar uma de LED e vai ficar o aço, pode fazer que vai dar certo, que não estraga. E é isso aí rapaziada, tamo junto aí, mais um vídeo aí pra, de como fazer, pra fazer essa raspagemzinha aí, que tinha vários vídeos na internet que eu tô fazendo, tirando com acetona, tira com acetona, dá pra tirar com acetona, mas é um trabalho miserável, porra, tamo, não vale a pena, se quiser, se tiver paciência você tira com a acetona, mas eu não acho que vale a pena não, e com a raspagem na gilete, em casa usei a faga porque não achei a gilete, eu acho mais vantagem você fazer com a raspagem mesmo, com a gilete ou com a faca, vai ser bem mais rápido. Tamo junto, até o próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquela moral aí, e vamos que vamos, até a próxima, fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto